Está definido o novo calendário acadêmico para os períodos de 2020.1, 2020.2 e 2021.1. A decisão do Conselho Universitário, tomada em reunião na tarde de ontem, é de que os períodos estão em duração de 12 semanas letivas, com recesso de duas semanas entre eles, e que o atual período letivo excepcional seja considerado um complemento de 2020.1. Pelo novo calendário, até o segundo semestre do ano que vem, estão previstas apenas atividades online. O período letivo excepcional, que teve início no dia 24 de agosto, vai até o dia 16 de novembro. A partir desta data, a universidade entra em recesso até o dia 29 de novembro. O período 2020.1 começa no dia 30 de novembro e vai até o dia 6 de março, com intervalo de fim de ano, do dia 23 de dezembro a 3 de janeiro. Ao término deste primeiro período, os estudantes terão um recesso de 15 dias, iniciando 2020.2 no dia 22 de março e concluindo no dia 12 de junho. Após mais um recesso de 15 dias, o primeiro período de 2021 começará em 28 de junho. O encerramento deste semestre ainda não foi definido. Para mais detalhes e desdobramentos do novo calendário aprovado para os próximos semestres letivos, fique atento às nossas redes sociais. Nos próximos dias, trairemos uma matéria especial sobre o tema. Eu sou Gabriel Tocini, de casa, para o TJUFRJ. 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 Obrigado.